Nesse vídeo, Passin está indo de jatinho pescar no Pantanal com os cantores Leonardo e Gustavo Lima. Nilton Rodrigues Silva Passini, o Passin, era primo, amigo pessoal, assessor e segurança do cantor Leonardo há mais de 30 anos. Na última quarta-feira, ele e o Leonardo foram para a Fazenda Talismã, que pertence ao cantor e fica no município de Jussara, a 328 quilômetros de Goiânia. Leonardo, Passin e o caseiro da fazenda fizeram um churrasco e beberam, comemorando a vida, como sempre fizeram. Já era duas horas da manhã quando foram dormir. Segundo a investigação da Polícia Civil, Passin, que tinha porte de arma de fogo, estava limpando a arma, quando acidentalmente atirou. O tiro pegou de raspão em um dos pulsos e atingiu a virilha. O quarto era distante e ninguém ouviu nenhum barulho. Leonardo acordou por volta do meio-dia e não viu o amigo. Foi quando foram bater na porta da suíte onde ele dormia. Como não tiveram resposta, arrombaram a porta e encontraram o segurança morto. O corpo do Passin foi levado para o Instituto Médico Legal da cidade de Goiás e liberado na madrugada de hoje. O velório vai ser entre 1 e 4 da tarde e, em seguida, será sepultado. A última postagem do Passin, nas redes sociais, foi na fazenda, com Leonardo, Apoliana, esposa do cantor e um amigo. Na legenda, a frase, meus companheiros. Nas redes sociais, a família do cantor Leonardo o desabafou. Apoliana postou sobre ele dizendo que ele era uma das pessoas mais importantes e amadas por ela. Zé Filipe postou um vídeo dizendo que não dava para acreditar. Na gravação, ele pedia para Passin não morrer nunca. Passin, faz uma conversa, não morre nunca. Morre, não. Porque se você morrer, eu desenterro você e você se impede de novo. Virgínia, noiva de Zé Filipe, disse que perdeu uma pessoa muito especial. Passin deixa a esposa e dois filhos.